E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo então vamos criar aqui um menu, tá? Pra restaurante e coisinhas assim. Lembrando aí que eu criei uma outra versão desse menu, um pouco mais simples e com coisas diferentes, lá pro curso Photoshop CC 2018 e 2019, já disponível na Udemy e no meu site também, beleza? Bom, esse menu aqui então, eu fiz porque eu participo de um grupo de comidinhas, né? De pessoas que vendem comida no Facebook. Tem um senhorzinho lá então, que ficou desempregado e começou a vender costelinha assada com os acompanhamentos no meio da rua. E eu prometi pra ele, como ele é da minha cidade, eu prometi fazer um menu melhorzinho pra ele, pra ele disponibilizar lá pros clientes dele, tá? Então uma galera começou a ajudar de várias maneiras. E eu vou contribuir assim, já falei com ele, então eu vou criar aqui, já que eu ia criar mesmo, por que não? gravar e colocar no canal. Então vamos lá. Esse documento aqui tem 2490 por 3510 e 300 pixels por polegada, por que pretendo imprimir mesmo, tá? Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui então, é apertar Ctrl R pra as réguas aparecerem. Eu vou colocar uma linha bem no meio aqui então. Então por padrão, gente, ele trava aqui no meio, pra te mostrar que aquilo ali é o meio então do documento. Beleza, então a metade de 1245 é 624, é isso? 622, lógico, 622 e meio. Então vou colocar aqui também, tentar colocar aqui em 622. Mais ou menos isso aqui. E o outro mais ou menos aqui no meio também, que é 1860 e alguma coisa. Dá mais ou menos aqui. Beleza. Vou então criar uma camada, vou chamar isso aqui então de logo, tá bom? Aqui não vai ser bem um logo, algo bem simples. Vou pegar aqui então a ferramenta de caneta, a Pencil Tool. Vou traçar uma linha lá em cima, ó, até aqui. Vou levar mais ou menos até aqui embaixo, e vou fazer isso aqui, ó. Tá? Vou pegar uma régua aqui em cima e vou colocar bem aqui pra marcar mesmo, porque eu vou usar depois também. E vou colocar aqui e aqui em cima, tá? Beleza, pessoal. Então vou clicar aqui e vou criar uma seleção. E vou preencher isso aqui, bem aqui na logo mesmo, com a cor vermelha. Beleza. Vou apertar Alt e Backspace pra preencher. Beleza. Vou segurar o Ctrl, tá? Segurar o Ctrl e clicar aqui pra fazer uma seleção em volta. O que eu vou fazer então agora? Eu vou criar uma nova camada. Vou aqui em Editar, Preencher. E vou preencher com a cor do plano de fundo, que é o branco, tá? Ou você pode escolher branco aqui embaixo também, dá na mesma. Então ele preencheu. Ótimo. O que eu vou fazer então? Vou agora aqui em Selecionar, Modificar, Contração. O que eu vou fazer então? Vou fazer com que essa seleção entre um pouco, tá? Pra gente então deletar e ficar só com a borda branca. Então, 20 pixels mesmo, tá bom. Ele vai entrar um pouquinho. E eu aperto Delete. Ah, então tem uma borda branca aqui agora. Beleza. Bom. Feito isso então, pessoal. Vou pegar uma imagem que nós vamos usar como Background aqui, tá? Não foi eu que fiz. Simplesmente peguei ela pronta já na internet. E vamos usar aqui. Lembrando que todas as imagens que eu usei vão estar disponíveis aí na descrição do vídeo pra você baixar e usar, tá? Então tá. Coloquei a primeira parte aqui embaixo. Vou parar desse negócio de biblioteca, porque ele tá salvando as imagens da biblioteca. Então seleciono essa mesma imagem aqui. Ó. Seleciono a mesma imagem. Com o Alt pressionado, eu seleciono. Então eu clico com o Ctrl em cima da imagem. E já aperto o Alt. Aí eu consigo duplicar. Aí tem um segredo legal aqui, que é o seguinte, gente. Vou dar um zoom aqui então. Aperto o Alt e giro a rodinha do mouse, tá? Eu vou então, é... Com a imagem de cima selecionada, eu vou apertando as teclas direcionais aqui do meu teclado. E vou colocando pro lado e pra baixo, pra eu conseguir mesclar essas partes aqui que são iguais. Tá? Assim tá bom. Tá legal. Já deu uma disfarçada. Beleza. Apertei o Enter então, pra ficar assim. Vou pegar essas duas imagens aqui nas camadas, segurando o Ctrl pra selecionar. E vou colocar lá embaixo, embaixo da logo, tá? Pra ficar assim. Ok. Vou apertar então o Ctrl G. Vou dar o nome aqui então de Background. E vou diminuir a opacidade, tá? Vou aumentar aqui o tamanho do thumbnail aqui dessas camadas, pra gente ver melhor. Então vou colocar aqui, ó, o maior, tá? Beleza. E vou aumentar aqui então o tamanho... Nossa, tá difícil aqui. Aí. Beleza, agora ficou melhor. Bom, então no Background aqui eu vou diminuir mais a opacidade ainda, porque eu quero que ele seja realmente só um fundinho assim, de referência, tá bom? Então tá. Lá em cima então, aqui em cima, eu vou criar mais uma camada. Vou chamar de Topo. E vou pegar aqui a ferramenta de letreiro retangular. E vou criar lá em cima, essa opção aqui, ó. Aqui. Beleza. Eu vou colocar uma cor laranja, tá? Lá em cima. Mais ou menos essa. F58 D12, tá? E vou apertar Alt Backspace. E tem que ficar embaixo da logo ainda também, tá? Pra ficar assim. Beleza. Aí, essa camada aqui de cima, é a parte branca, né? Não é isso? Ou é essa parte aqui? Então, isso aqui não é nada? Então, isso aqui é a borda branca. Borda branca. Logo, tá? Pra ficar mais fácil. Vou diminuir a opacidade, tá? Então tá, pessoal. Agora, aqui no meio então, eu vou colocar um prato. Tá? Vou pegar a imagem de um prato que eu tenho aqui. Não é a foto original do produto, tá? Não é. Infelizmente, ele não tem uma imagem boa, né? Tô vendo que você tá gravando mesmo. Então, eu vou pegar essa imagem aqui. Nós vamos fazer então uma seleção agora dessa imagem. Então, vou pegar aqui a ferramenta de letreiro elíptico, tá? Vou fazer então um círculo. E eu segurando a barra de espaços, eu consigo mover, tá? Então, eu vou tentar selecionar o prato da melhor maneira possível. Tá? Deixando então todas as partes que eu quero do prato. Tá? Tá? Beleza. Então, eu selecionei aqui. Vou apertar Ctrl Shift I. Ou basta vir aqui em cima em selecionar inverter, tá? Porque eu vou apagar a parte de fora do prato. Não apagou porque está no modo de objeto inteligente. Então, eu clico com o botão direito e vou em rasterizar camada e deleto, tá? Fica só ela aqui então, só o prato. Então, eu vou deixar esse prato um pouco mais claro, um pouco mais brilhante. Então, com o prato selecionado, eu vou aqui embaixo. Caramba! Vou aqui em curvas, tá? Clico no botão direito e escolho criar máscara de corte. Pra ele colocar só esses ajustes na camada de baixo. E vou aqui, ó, no... Nas curvas e coloco a curva pra frente, assim, pra cima. Aí, então, ele deixa mais claro o prato. É isso que eu quero mesmo. Bom, agora, então, eu vou aqui no prato, clico no botão direito e vou em opções de mesclagem. Vou acrescentar uma sombra aqui no prato, tá? Eu vou em sombra projetada, aqui mesmo, e vou colocar um pouquinho, assim, pra baixo. E, deixa eu ver... Vou diminuir o tamanho um pouco pra ficar um pouquinho mais forte. E a distância, acho que aqui tá bom. E a sombra, eu quero o ângulo exatamente em cima, assim, ó. Tá? 90 graus. Como se tivesse uma luz aqui em cima. Beleza. Então, eu vou clicar em OK. Bom, pessoal. Então, eu vou colocar esse prato mais lá em cima, tá? Então, eu vou clicar aqui. Vou colocar ele aqui, ó. Bem no meio. Bom, o que eu quero fazer agora, então? Assim. Eu vou pegar, então, aqui embaixo... Embaixo da logo... Tá? Vou criar mais uma camada. Vou pegar a ferramenta pincel, tá? Ou, desculpa. Brush. Com a tecla B. É a ferramenta pincel mesmo. E vou pintar com a cor branca. Vou apertar a tecla D. E depois o X pro branco vir pra frente. E eu clico com o botão direito. Vejo se a dureza está em zero. E pego um pincel bem macio, igual esse aqui, por exemplo. E vou pintar aqui, ó. Em volta do prato. Porque eu não quero que o prato... Que o prato fique destacado, tá? Basicamente isso. Tá? Vamos destacar o prato aqui. Porque é o que ele vende. Ele vende costelinhas. E é... E é costelinhas do Toin, tá? Não é mentira, cara. Isso aqui é verdade mesmo. Não tô... Não tô curtindo, né? Não tô curtindo. Mas esse é o nome que ele é conhecido e tal. Nós vamos colocar isso agorinha aí. Beleza. Então eu destaquei o prato aqui. Muito bem. Então agora, pessoal. Vamos usar aqui algumas opções especiais. Vamos colocar aqui o menu. Né? O menu dele aqui. Embaixo aqui que ele vende. Basicamente. Então eu vou usar aqui uma fonte pra destacar o que eu estou vendendo aqui. Deixa eu selecionar. É Blacks World. Todas as fontes que eu usei aqui eu vou colocar do download pra vocês, tá? Então tem um arquivo especial. Vai lá no site. Baixa tudo que eu usei aqui pra você tentar também junto comigo. E quem é aluno do curso já tem lá esse tutorial. Né? Esse projeto aqui. E outro também. Bom, vamos lá. Aqui então eu vou escrever bebidas, tá? Deixa eu selecionar isso aqui então. Vou colocar a mesma cor, a mesma fonte. Lá de cima. Então vamos colocar bebidas. Ficou horrível essa fonte aqui. Mas pelo seguinte. Ele está marcado aqui em sempre maiúsculo. Então eu vou dar um zoom aqui, segurando o Alt e girando a rodinha do mouse. Mas vai ficar legal aqui. Bebidas, tá? Ficou meio apagado, mas nós vamos resolver isso. Vou apertar Ctrl T e vou aumentar, tá? Vou colocar aqui. Bom, o que eu vou fazer então? Vou diminuir mais ainda a opacidade desse background, tá? Eu clico no background aqui e diminuo mais ainda. Pra ficar ali só uma coisa, só uma referência mesmo, tá? Beleza. Então eu vou pegar essa aqui, ó. Avant Grad MD Medium. Então eu vou colocar aqui. Coca Cola. Só que eu vou juntar essa letra um pouco, né? Eu vou selecionar tudo aqui. Vou lá nas opções de fonte, tá? E tem essa opção aqui, né? Então eu vou simplesmente... Opa, é aqui, ó. Vou selecionar e aumentar, diminuir a distância entre elas e colocar também uma fonte preta, tá? Ok. Vamos dar um zoom aqui. Essa linha aqui eu vou tirar, porque não tem nada a ver mais. Tá bom? E do mesmo jeito, eu vou colocar aqui pra frente o preço, tá? Vou colocar aqui então, que custa... Sete. Seis reais, tá? Tô inventando aqui o preço, mas tudo bem. Vou pegar aqui uma... Uma fonte. Mesma cor, né? Vamos colocar aqui. Talvez eu tenha que diminuir ainda mais essa... Esse background pra aparecer aqui mesmo, né? Beleza. Bom, então vamos colocar aqui... Aqui embaixo mais uma descrição. Vou colocar aqui o ITC Avant. Então eu vou colocar aqui uma descrição, né? Vou colocar uma fonte mais clarinha. Porque todas as bebidas e comidas tem que ter uma descrição. Então vamos colocar aqui. Coloca em lata. 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 KS. Garrafa. Com gelo e limão. Nossa, eu não entendo nada mesmo de restaurante essas coisas, né, cara? Tô inventando aqui, mas só uma descrição mesmo. Vou apertar CTRL T. E vou diminuir aqui. Ok. Então agora eu vou pegar... Vou colocar mesmo aqui uma grade aqui. Ó, uma linha guia. E vou colocar aqui. E esse número aqui. Beleza. Então tá aí. E o background, gente. Mais uma vez, vai ficar praticamente... Vai ficar praticamente... Menos de 10%. Porque ele tem que aparecer... As coisas tem que aparecer aqui embaixo. Senão não dá. Ok. Então o que eu vou fazer aqui agora, gente? Eu vou colocar uma linha separando aqui, tá? Separando outras opções. E esse preço aqui, ele tem que estar alinhado aqui, ó. Beleza. Aí é o seguinte, ó. Vou pegar aqui agora... É... Uma ferramenta pincel de novo, tá? E vou criar aqui... Aqui em cima. Pode ser aqui em cima. Vou colocar aqui então... É... Divisão... Pontilhada, tá? Como é que eu vou fazer então? Eu vou aqui nas opções de pincel, ó. Tá? De pincel que eu tenho aqui. Configurações de pincel. Vou pegar um pincel... Como esse aqui, tá? E vou diminuir um pouco o tamanho dele. Vou colocar assim. Do tamanho aqui. Mais ou menos isso aqui, tá? Então... Escolhi esse e aumentei o espaçamento, tá bom? E... Vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui uma cor... É... Vou pegar aqui uma cor diferente. Um cinza assim, mais ou menos. Vou fazer isso, ó. Tá? Muito bem. Aí eu aperto o CTRL T. E giro aqui segurando o ALT. E vou colocar aqui. Epa. Apertar CTRL T de novo, tá certo? Aí... Acho que eu fiz grande demais, né? Mas pode ser... Assim. Pra dividir, né? Muito bem. Então, espero que vocês tenham entendido. Vou diminuir a opacidade aqui. Muito bem. Então, isso aqui vai ter mais um, né? Mais um. Vou selecionar ele aqui. Cadê? Ó. Seleciono ele e coloco aqui na frente, ó. Um espaço aqui pra colocar mais uma opção de menu. Acho que ficou muito grande. Acho que sim. Mais ou menos. Mas tem que estar alinhado com o outro, né? Isso que é importante. Acho que tá alinhado. Vamos ver. Não, nem tanto. Peraí, gente. Peraí. Tem que estar alinhado. Então, segurando aqui. Aí eu seleciono e... Coloco aqui na frente, mais ou menos aqui. Desde que esteja alinhado, tá? Tem que estar alinhado com o outro mesmo pra... Beleza. Então, alinhou. Alinhou mesmo? Olha que eu soltei. Acho que deu uma... Não, tá alinhado. Beleza. Então, esse aqui... Tá escrito bebidas. Vou apertar CTRL T e vou diminuir um pouco. Colocar aqui mais um meio, ó. Mais um meio. E vou duplicar, tá? Vou pegar essa bebida aqui. E vou duplicar. Colocar aqui bem alinhadinha. Isso aqui, então, vai ser... Costelas. Costelas. Ah, meu. Que delícia. Então, vou selecionar aqui esse coca. E vou duplicar também. Colocando aqui um alinhamento. E essa descrição aqui também, ó. Já deixando o alinhamento ali. Bem delícia. Então, vou colocar aqui. Opa. Costela. Toyin. É verdade, gente. Aqui não tô brincando, não. É assim mesmo. Esse é o nome. Vou colocar um pouco mais pra cá, pra dar espaço. E esse também aqui, um pouquinho. E o preço, é lógico, é mais caro, né? Então, é tipo, 17 conto. E... A melhor costela da região. Com molho. Barb. Q. É assim mesmo? Q. Diversos. Diversos. Diversos com... Diversos acompanhamentos. E... Trana, né? Pô, tá ficando legal. Vamos lá. Bom, vamos lá, gente. Então, agora, vou pegar aqui esse costelas, tá? E vou duplicar também. Vou colocar aqui. Mantendo o alinhamento. Vou pegar também esse costela... Epa! Costela toim. Cadê costela toim? Costela toim. Nossa. Costela toim. E vou colocar aqui também. E esse também. Vou também copiar pra cá. Mantendo o alinhamento. Então, esse costela toim aqui... Tem que ficar aqui, né? Logicamente. Opa! Vou deletar o de cima e voltar esse aqui pra lá. Mantendo o alinhamento. Tá, isso aqui também. Tem que manter aqui o alinhamento ali. Beleza. Então, aqui... Esse aqui eu vou colocar... Outros, tá? Outras coisas. E vai ser basicamente assim. Agora, algo que ficaria legal, gente, é pegar esses... Por exemplo, esse costela aqui e colocar mais pra cima. Esses outros também. Aí, beleza. Aí, beleza. E esse aqui também. Pra ter um... Uma respiração aqui, né? Uma distância. Aí, sim, cara. Ficou legal. Né? Beleza. Então, depois eu preencho aqui mais... Só pra ver como isso ia ficar. Bom. Agora, eu vou colocar aqui também aqui embaixo. Deixa eu só diminuir aqui. Tá bem desorganizado isso. Mas, eu vou colocar aqui embaixo. Uma opção. Eu vou colocar aqui, então... É... Base. Tá? E vou colocar aqui... Uma ferramenta letra e retangular. E... Vou colocar uma outra cor. Acho que eu vou colocar o vermelho dessa vez. Que a gente usou lá em cima. Né? Vou pegar aqui, então, a cor. Vou selecionar o vermelho aqui de cima. E vou em... Out Backspace. Vou colocar ali. Tá? Beleza. Então, aqui em cima, agora, eu vou colocar o famoso... Costelinha do Toninho. Né? Eu vou colocar aqui, então, a cor branca. Vamos testar a cor branca. Vou pegar essa fonte aqui em cima. Blender Script. Então... Pera aí. Deixa eu colocar isso aqui. Tem alguém me mandando mensagem aqui sem parar, cara. Pera aí. Vou colocar aqui em cima, então. Ó. Aqui em cima. Logo. Eu vou colocar aqui, então. Nome Restaurante. Tá? Então, vou colocar aqui. Costela. Do Toninho. Vou apertar, então, o Ctrl T. Vou aumentar aqui. Né? O nome. O tamanho do nome. Vou selecionar tudo isso aqui. E vou colocar no meio. Vou aumentar agora mais o tamanho da fonte. E vou nas opções aqui. E vou diminuir a distância entre as linhas. A distância... O tamanho da linha, tá? Então, eu vou colocar a costela do Toninho aqui. Tá bom? Tá bom? Beleza. E aqui embaixo, então, eu vou colocar agora, com a nossa famosa Bebas Nieuwe, o telefone. Então, eu vou colocar aqui, ó. Tele entrega. E vou duplicar isso aqui, já. Vou colocar um telefone aqui qualquer, tá? Só de exemplo. 49, o lado do DVD dele. Só um exemplão. Ó, cara, tá ficando legal, hein? Beleza. E esse mesmo telefone aqui, essas duas opções de tele entrega aqui, eu vou duplicar e vou colocar lá em cima. Ó, copiei, então, o telefone. Copiei aqui o telefone. Peguei aqui o telefone, ó. Bom, então vamos lá. Ok, gente, então agora o que eu vou fazer? Vou copiar também esse telefone, vou colocar ele lá em cima, tá? Pra destacar bem o telefone dele. Então... Vou selecionar aqui o telefone que eu fiz. Aí eu vou duplicar, ó. Vou colocar lá em cima. Tá aqui já, né? Vou colocar aqui. Mas o legal seria colocar... Não, vamos colocar aqui mesmo. Eu queria variar um pouco as cores, mas tá de boa. Ok. Então o que eu vou fazer agora, basicamente, é colocar mais opções de menu aqui, repetindo, pra ver como ficaria com várias opções de menu. Né? Então... É... Tem esse aqui. Vamos duplicar aqui e colocar aqui embaixo. Mais uma vez. Deixa eu voltar aqui. Porque é o seguinte, eu vou duplicar e eu quero que ele fique na mesma altura do de cima. Ó, 24, 24. É isso que eu quero. Opa, não é isso ainda. Aqui, 54, 54, né? Então ficou na mesma altura. Aqui do mesmo jeito. Vou selecionar aqui os dois. Aqui em cima, então, pessoal, o que eu vou fazer? Eu tive uma ideia é o seguinte. Eu vou pegar, então, esse telefone. Vou colocar ele aqui embaixo, tá? Vou selecionar todo ele aqui. E vou colocar da cor, ó. Pego a cor do texto e coloco da cor do... Desse banner aqui em cima. Dessa parte... Laranja. E coloco o tele-entrega aqui, tá? Pra indicar que é ele. Tá bom? E aqui embaixo, então, aqui no tele-entrega, eu vou mudar essa fonte aqui para essa fonte aqui de cima, ó. ITC Avant. Já coloquei pra vocês. Eu vou colocar menos de 10 aqui, tá? E vou pegar essa fonte também, esse tele-entrega, e colocar aqui na frente. Vou colocar aqui um Facebook, né? Sem redes sociais hoje. Não dá. Vou pegar, então, também, essa fonte aqui, esse telefone. Vou colocar aqui, alinhadinho. Vou colocar aqui o endereço do Facebook, né? Facebook.com.br Costela do Tomin. Tá bom? Beleza. O que mais tá faltando? Desse lado aqui, né, tem uma coisa faltando. Então, eu vou pegar esse tele-entrega aqui, vou colocar desse lado, também alinhado. O que a gente pode colocar aqui, então? Instagram. Instagram. Eu não sei o Instagram dele. Mas, vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui também esse telefone, ó. Vou colocar desse lado aqui. Opa. Parece que alinhou lá, né? Vou colocar aqui, ó. Arroba. Costela. Tão indo. Tá? Estou inventando já. Beleza? Então, basicamente, é isso aqui. Só dessa área aqui que ficou um pouco vazia. Então, eu vou selecionar aqui esse Facebook. Vou colocar aqui, ó. Com esse alinhamento. Vou colocar o Instagram de novo. Instagram. Vou pegar essa parte. Opa. Alinhei. Arroba. Costela. Tão indo. Aí. Basicamente, é isso, pessoal. Tá? Então, é isso aí. Poderia colocar alguma coisa aqui do lado ainda. Mas, é isso. O que falta aqui mesmo é só repetir esse menu aqui. Então, tá aí, galera. Tá aí nosso menu. Ficou legal, né? Não ficou dos melhores do mundo, é lógico. Mas, achei bem bonitinho. Bem interessante. Ficou clean. Bonitinho. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ficou bem grande esse tutorial. Mas, queria mostrar do começo ao fim. E é basicamente isso aí. Espero realmente que vocês tenham gostado. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.